Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje, 17 de outubro, agora é meia-noite e 55, quase uma hora da manhã, galerinha. Tô entrando aqui pra trazer pra vocês aí a novidade que tá chegando no Free Fire, né, mano? Agradecer de coração aí a galera que compareceu aí no último vídeo. Mano, fazia tempo que vídeo meu não batia 10 mil views, cara. Muito obrigado, vocês são foda, vocês são os caras, vocês são top, valeu? E galerinha, então já vai lascando o like aí nesse vídeozão aqui que vai tá insano também. Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver o que chegou aí de novidade pra hoje, dia 17 de outubro de 2020 aqui no Free Fire. E aqui vem o nosso joguinho, né, galera? Se liga só, mano, chegou umas coisas bem bacanas a começar com o pacote aqui do senhor produtor, mano. Chegou no Escolha Royale e pra mim, mano, de todos os Escolhas Royales que já chegaram no Free Fire, esse é o mais bonito, cara. Por que que é o mais bonito, cara? O mais bonito não é nem tanto pela skin, cara, é o mais top, eu vou já falar pra vocês. O evento Escolha Royale vai de hoje, do dia 17 até o dia 23 de outubro, tá? A partir de 9 diamantes, todos os prêmios com 8 giras você consegue, mano. E tá muito top. Se liga só, como é que tá, mano? Tem aqui, ó, o Escolha Royale pra quem ainda não sabe, né, eu acho muito difícil ninguém saber. Você escolhe dois prêmios pra não vir, no caso eu já escolhi que foi essa chama abóbora e essa caixinha aqui. E agora, cara, por que que esse evento tá top? Se liga só, mano, olha o que veio aqui, mano. Essa incubadora portátil, essa mochilinha é rara, tá? Tem poucas pessoas que tem ela e ela voltou aqui, tá? Então acho que você conseguir com 9 diamantes. Tem a skin do Petlontreta Sakura, que é muito da hora essa skinzinha também, legal. Tem essa caixa de loot, o riso do palhaço, bonitinha também, não tá na loja também, tá aqui, tá? Aí vem ainda mais duas caixas aqui da caixa da temporada, que você pode pegar aquelas skins lá bem da hora, né? O pacote Taekwondo, além dos gelos, né? E tem 4 gelos aqui dentro que você pode pegar. E também pode pegar também aquele, a chama, né, pra você trocar. E os tokens da terceira temporada, tudo bem dentro dessa caixa aqui, galera, tá? A caixa do Dia das Crianças, vai que você dá sorte de conseguir pegar os seus tijolinhos aqui dentro também. Olha só, mano, que da hora. O emote, o Shuffling, que é muito da hora esse emote, tá? E é claro, a skin. Aí aqui não ficou muito bom, porque aí veio essa skin aqui, essa skin ela não é tão rara assim, né? Mas tá aqui, Bandido Noturno. E o pacote do Senhor Produtor. Da hora, né, mano? Então, esse é o Escolha Royale, um dos melhores que eu achei em questão de premiação até agora, né? Pode ser que quando terminar esse evento aqui, na próxima semana, a Garena traga outro melhor. Mas esse aqui tá muito bacana, porque tá compensando o valor dele, tá? Que é 9,29,59,99,199,399,399,799. Essa aqui é a premiação que você tem aqui, né? Vai que você gira com 9 e consegue pegar aí, né, mano? Então, tá da hora esse evento. E também, cara, eu me amarro nas skins do Panda, mano. E olha o que veio na recarga, cara. 300 diamantes. Você pega essa skin do Pet Panda Booyah, cara. E é muito bonitinha essa skin, achei muito da hora. Só chama muita atenção na partida, né, mano? Você vai ver esse bichinho andando, você vê ele de longe. Fora isso, ainda tem aqui ainda 3 caixas também do Dia das Crianças. Vamos mais aqui pra frente. O pacote de luxo do Camisa, né? Que já tava aqui desde ontem, né? Ele vai até amanhã, tá até o dia 18, a partir de 35 diamantes. É o royale dele. E também o caça aos prêmios, que vai até o dia 21, né? Pra você tentar pegar aqui essa skin. Porque essa aqui, mano, como eu falei, a Garena, ela tá muito esperta. Ela tá jogando esses royales aí, a partir de 9 diamantes, né? Pra gente incentivar a gente aí. Mas a galera que vai não tá vendo, né, mano? É difícil. É muito difícil aqui. Eu ainda não girei nem uma vez, porque eu tô, ó, zerado, maluco. Tá difícil, tá difícil. Tô zerado. Já tem quase um mês, já que eu tô sem colocar diamante. E eu acho que eu vou acabar perdendo o evento do recarga-jogos também. Vamos mais pra frente aqui, vamos ver o que tem mais aqui. E também chegou esse super desconto, mano, aqui nos royales. Tá? Como é que funciona esse desconto? É 50% de desconto no sorte royale. E tem royale que você pode ter 50% de desconto em até 5 vezes, cara. Normalmente esse desconto em 50%, ele vem só no primeiro giro. E agora veio em até 5 giros. Vamos entrar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, o sorte royale do Camille. Tá? Que tava por 35 diamantes, inclusive apareceu naquele banho. E agora tá por 18 no primeiro giro. O que que tem aqui dentro, mano? Tem ele. É a chance de você pegar um cartão level 8, um cartão level 6 e um level 4. Além dessas skins, né? E os cartãozinhos aqui e essas outras fulerares. Mas o interessante aqui, mano, é que você pode fazer até 5 giros com esse desconto, mano. Eu acho que é porque esse carinha aqui, mano, ele não foi muito aprovado aí pela galera, né? Eu acho que tanto que você não tá vendo ninguém jogando com esse carinha aqui. Mas comenta aí, você já conseguiu pegar ele? Já testou a habilidade? Comenta aqui embaixo que a galera talvez pode tá querendo saber como que é a habilidade dele, beleza? Ó, o dia é do Booyah. Não esquece, hoje a partir das 4 horas da manhã você já pode entrar aqui, ó, pra fazer o seu check-in, tá? O meu ainda não deu porque eu tô gravando meia-noite, né, mano? Então ainda não tem. Mas a partir das 4 horas você entra e vai ter de novo aqui. Se você não sabe como funciona isso aqui, mano, só você aí no meu vídeo, o vídeo anterior, eu expliquei tudinho como é que funciona esse evento do Booyah, tá? Como que você vai fazer pra você conseguir pegar 3 cartas que nem eu consegui pegar aqui. Como que você vai fazer aqui, ó, pra fazer o Booyah Go, que é esse aqui. Eu já fiz a primeira troca aqui, ó, já peguei esses 3 itens. Agora, pra liberar esse aqui, que é o da granada, né, a granadinha, ó, bem bacana, só que não tem a animação dela aqui, deixa eu ver. Ah, aí, ó como é que ela fica na mão. Da hora, né? Mas não tem a animação dela explodindo. Caixa de loot, essas outras coisas aqui, pra pegar esses itens aqui, os Booyahs tem que chegar a 20 milhões, mano, tá? E por enquanto, nós estamos em quantos milhões aqui de Booyahs? Vamos ver aqui. A gente tá com mais ou menos 11 milhões, 11 bilhões, né? Ah, ó, em dois dias, em um dia praticamente, a galera conseguiu 10 bilhões. Eu tô achando que a Garena tá meio enrolando aqui, velho, porque eu acho que em dois dias, hoje mesmo, vira pra galera tá chegando aqui, ó. Eu acho que a Garena tá meio que mascarando isso aqui, hein? Isso aí não. Bem, fica aí a minha observação. Galera, aqui no Sorte Royale, eu esqueci de falar, que não é só aqui no Royale Especial, tá? O Arma Royale também tá com desconto de 50%, só que aqui é só um giro, tá? Você fez um giro, acabou. Aí já volta pro preço normal, tá? A mesma coisa aqui também no Diamante Royale, também só tá um giro. 5 giros só tá aqui no pacote do novo personagem. Beleza, galera? Curtiu aí a novidade? Curtiu aí as coisas? Então já deixa aquele likezão, se inscreve se não for inscrito. E é claro, mano, comenta aí embaixo qualquer coisa, mano, pra gente tá dando um coraçãozinho no seu comentário. Valeu? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E galerinha, se você assistiu o vídeo até o final, então, ó, você vai receber seu salve, né, mano? Agradecer de coração aí quem assistiu aí o vídeo, até o último vídeo que eu postei, que foi esse aqui, ó, como funciona o dia do Buia, né? Vamos entrar aqui nele, e eu vou tá falando aqui pra vocês dos comentários que tem aqui. Deixa eu pausar aqui o vídeo aqui, né? Pra gente poder ler aqui os comentários. A galera que comentou aqui, mano, de agradeço de coração mesmo, tá? Vamos ver aqui os principais comentários aqui, ó. A galera aqui, ó. Me fala a música, por favor, mano. A música que eu uso no vídeo, aqui, ó, SL Anônimo. A música que eu uso é a Rumors, tá? Netflix. Eu vou deixar o link aí na sua resposta, depois eu vou postar lá, valeu? Deixa eu ver quem é esse aqui. Valeu, mano. Só uma dúvida. O Buia 10, 20, 30M do evento pra desbloquear vai ser automático. É automático, mano. Acho que você já deve estar sabendo. O Flavio R3 é automático, mano. Os Buias, tá? Os Buias geral, tá? E não é milhões, tá? São bilhões de Buias. Vamos ver aqui mais quem é aqui. Marcos Reus. Boa, garoto. Expliquei. Valeu, mano. Agradeço de coração que você tá participando aí. Deixa eu ver quem mais que tem aqui, ó. Eu não vou ganhar a skin da Katana. É, mano. É assim que é difícil, hein? Vamos ver aqui, ó. Tudo isso aqui, mano, foi gente que comentou e a gente agradece aí de coração. O Menotode aqui, ó. Fortalecendo sempre. Luiz Gabriel. Me manda diamante. Pô, Luiz Gabriel. Até eu tô sem, mano. Se você assistiu o vídeo aí, você viu, eu tô sem, né? Capudo. Obrigado. Valeu. Gente, se vocês puderem me dar um presente. Pô, mano. Eu queria muito, mano. Poder ajudar todo mundo. Mas, infelizmente, até eu também tô sem grana, velho. Tanto que eu não recarguei e tô achando que eu vou acabar perdendo o evento do Recarga Jogos, né? Como eu falei no vídeo aí, ó. Paulo Vinícius. Valeu, mano. Valeu, Man. Vamos ver quem tem mais aqui. Obrigado. Você me ajudou muito. Mano, foi muita gente comentando por Corninha FFTV. Ai, ai. Ai, é o Kaon. Manda salve. Pode se inscrever no meu canal. Vou me inscrever sim, é o Kaon. Depois eu vou lá. Vamos ver quem mais que tem aí. Cara, tem muito comentário, cara. Vou fazer o seguinte, mano. Em todo vídeo agora, eu vou postar pelo menos aí uns dois minutinhos no final de cada vídeo pra mandar o salve pra vocês. Então, assiste o vídeo todo até o final pra você ver aí os salves, beleza? Vamos ver aqui quem tem mais aqui. Amei. Muito top esse vídeo. Me ajudou muito. Davi FF. Um abração, mano. Que bom poder ajudar todo mundo, hein, galera? É isso aí, galera. Senão, eu vou ficar mais uns três minutos aqui gravando só mandando os salves. Se vocês não se importarem, é só vocês comentarem aí que aí no final dos vídeos eu mando aí o salve aí pra vocês. Salve aqui, ó. Manuel Neto, primeiro. Esse é mito, hein, mano? E o Madara também, ó. Salve, salve. Tudo beleza com você? Belezinha, Madara. É isso aí, galera. Muito obrigado por os 110 comentários. Agradeço de coração. E se você assistiu até aqui, mano, deixa esse likezão aí. Valeu? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.